Mais de 3 milhões de embalagens de Tilenol em gotas começam a ser retiradas das farmácias a partir da próxima segunda-feira. O medicamento fabricado entre dezembro de 2011 e novembro de 2012 apresentou problemas no contagotas da embalagem, com risco de superdosagem caso administrado diretamente na boca. O fabricante informou que a superdosagem de Tilenol pode causar danos ao fígado e náuseas. As informações sobre a retirada do produto do mercado podem ser obtidas junto ao fabricante, por telefone ou pela internet.